Música Fala galera, hoje manhãzinha com minha tia, vamos fazer uma caminhada Dá tchau Biel, tchau A gente vai fazer uma caminhada, ver se perde os quilinhos e a gente vai gravar pra vocês Vamos fazer uma caminhada na orla, aqui na orla de Balneário Camboriú E acompanha a gente Galera, aqui já é, já estamos pertinho do Roda Gigante Vou mostrar pra vocês, peraí Playground, de frente do Roda Gigante E vamos indo, vamos seguindo o nosso vídeo, vamos seguindo Olha que bonito mirante lá Venha Não vai cair não, olha aqui, aqui é seguro Roda Gigante Venha Biel Vamos fazendo uma caminhadinha boa, gostosa, de manhãzinha Olha lá o mirante, como que é bonito Roda Gigante Não é hoje que a gente vai, outro dia a gente vai vir gravar um vídeo Roda Gigante Olha galera, como que é gostoso de fazer caminhada aqui Olha, que lugar bonito Olha, é bom pra tirar fotos Olha as pedras Lá é o mirante Lá é o mirante E aqui é onde as pessoas vão fazer caminhada E olhando essa paisagem, né, maravilhosa Hoje tá meio nubladinho aqui Mas mesmo assim tá bonito, tá gostoso o tempo Muito bom Olha que lindo Que gostoso Olha Muito bonito Aqui dá pra gente descer, ó Pra tirar umas fotos se a gente quiser Aqui é trilha Aqui deve ir pra algum lugar, ó Aqui é uma trilha Você viu a trilha aqui, tia? Uma trilha ali Galera, olha que bonito Aqui, quem faz é um rapazinho que tá lá na Barra Sul, ó Olha que lindo Muito bonito, muito, muito Vamos continuando mostrando pra vocês Um pouquinho de Balneário Camboriú, né Tá gostando, Aninha? Tá gostando? Olha Muito bonitinho aqui, muito Quem vir pra cá conhecer, ó Olha que lugar lindo Olha que bonitinho Olha, Jonathan Descobrimos a praia de banho Olha aí Exercício causado Aqui os banquinhos pra sentar, tirar foto Galera, olha que coisa linda Olha que vista Olha Olha que vista Gente Segura eles Gente, olha que vista Gente, olha que vista Que vista Incrível Olha 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 Lá continua a caminhada Indo pra lá E olha E olha Muito bonito A gente vai seguir com a caminhada Daqui a pouquinho Continuo mostrando pra vocês Galera Ó Chegando aqui Aham Chegando aqui, olha Olha que lindo Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Muito bonito Por lá Chegando na praia brava Olha As ondas aqui São fortes Olha E aí o pessoal vai fazer caminhada Muito calma Tem muita gente Tem muita gente A praia Muito boa Gostosa Olha O pessoal ficou ali E eu tô vindo aqui mostrar pra vocês Olha Olha galera Tchau Tchau Finalizando o nosso vídeo Vamos finalizar, se não vai ficar um vídeo longo Olha que bonito Muito bonito, galera Muito bonito Venham que vocês não vão se arrepender Vamos lá no pessoal Pra gente dar um tchau pra vocês Vamos dar uma corridinha Chegar aqui na galera Pra gente dar um tchau pra vocês Dá tchau Tchau, tchau pessoal E Contando que se vocês gostarem do vídeo Vocês Deixem seus likes Se inscrevam no canal Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Da nossa caminhada E mostrando pra vocês a paisagem Linda Igual essa Até o próximo vídeo, galera E tchau 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 Tchau